Música Esse ato surge em função das condições do SUS Campinas que estão extremamente deterioradas, faltam médicos, a prefeitura não faz concurso público, falta remédio, falta manutenção e Campinas sofreu um enorme retrocesso no seu sistema de saúde. Música Esse governo Jonas atual está sucateando a saúde e nós estamos lutando na saúde melhor, principalmente na saúde mental e na saúde geral. Está um sucateamento, desemprego, falta de concursos públicos, falta de admitir pessoas para trabalhar no centro de saúde. Está um caos, a pastoral da saúde na nossa região. Eu peço, eu imploro para o secretário de saúde olhar mais pela nossa saúde na nossa região e toda Campinas. Música Que nós trabalhadores temos sofrido na ponta a falta de condição de trabalho, de insumos, e vendo o que a população tem sofrido com a ausência do investimento na saúde. Ou desinvestimento, que a gente pode chamar. A gente sabe que esse ano a arrecadação no município foi maior, em 15% no primeiro quadrimestre do município. Então o dinheiro aumentou, mas o orçamento da saúde diminuiu em 8%. Não é à toa que a gente tem sofrido com falta de condição de trabalho, insumos básicos, serviços fechados, farmácias fechadas, unidades que não foram inauguradas por falta de profissional. Diariamente a gente trabalha com excesso de trabalho, com poucos profissionais. Do ano passado para cá, houve demissão de boa parte das equipes dos CAPs, além de corte no almoço, corte no tempo dos usuários, mais de metade do corte nos almoços, corte no tempo das farmácias, supervisão dos serviços, entre outros. Então a gente tem vivido um momento de bastante sucateamento da rede, graças a essa gestão. E por isso a gente está aqui na praça para mostrar, nós da luta anti-manicomial, junto com os outros setores da saúde, mostrar o nosso repúdio ao atual governo na questão da saúde, na cidade de Campinas. A gente está aqui hoje reivindicando que o Jonas Donizete, o secretário de Saúde e os vereadores de Campinas planejem e invistam no SUS, no sistema de saúde de qualidade, gratuito e universal, e não mais no sistema privado de saúde. Os centros de saúde nos bairros não tem médico, não tem remédio, os prédios estão caindo aos pedaços, Então nós estamos gritando aqui na rua o que o povo está passando a cada dia nas filas, nas unidades básicas de saúde, nos prontos-socorros e nos hospitais. Em todas as unidades de saúde na cidade falta trabalhadores, então precisa da equiparação do quadro de funcionários urgente. Nós vamos continuar organizados, fortalecendo as lutas dos conselhos locais, dos conselhos distritais e do conselho municipal, para que o prefeito escute a população, escute o clamor dos conselhos e atenda as nossas reivindicações. O SUS é nosso, ninguém tira da gente, direito conquistado não se compra e não se vende. O SUS é nosso, ninguém tira da gente, direito conquistado não se compra e não se vende.